E aí DJ Debit, pra que puteiro se existe baile? Solta o beat caralho, vai! Essa é só pra tu mexer a bunda, cachorra Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Todo mundo tá ligado, que ela pode ir de montão Todo mundo tá ligado, que ela pode ir de montão Essa puta é conhecida como a puta do morral E aí DJ Debit, pra que puteiro se existe baile? Solta o beat caralho, vai! Essa é só pra tu mexer a bunda, cachorra Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Vai colocando a mão no chão, balançando o rabão Todo mundo tá ligado, que ela pode ir de montão Todo mundo tá ligado, que ela pode ir de montão Essa puta é conhecida como a puta do morral E aí DJ Debit, pra que puteiro se existe baile? Solta o beat caralho, vai! Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado